Olha aí galera, seis e meia da manhã, estamos chegando aqui aos pouquinhos, a gente se encontra aqui na frente da escola e hoje é dia de jogo, né? É, eu tô ansioso demais. Como é que vocês estavam falando aí, seis e meia, acordar seis horas pra ir pra jogo? Pra ir pra jogo a gente tá aqui seis e meia, cinco e meia, o que for. Agora pra uma aula de matemática. Aí já mandam pra umas oito, não? Tá cedo. Tá cedo, oito horas aí. Tem que ir lá pras dez, olha aí, olha o cara. Olha aí o Yuki chegando pro jogo hoje, tem uma galera que vem de patinete, uma galera que vem de bike, uma galera que vem andando, todo mundo se encontra aqui, são seis e meia da manhã aqui na Califórnia, se encontra aqui na escola. E isso, hein? Que estilo, hein? A galera da A10 Academy da Califórnia chegando aqui pro jogo. Vocês estão ansiosos aí pro jogo? Vocês vêm de skate? Todo dia, todo dia. E tem uma turma que vem de patinete, outra que vem de bicicleta. E vocês escolheram skate? Eu escolhi, mais fácil. Vocês já andavam de skate no Brasil? Não, eu andava. É? Eu também. E a ansiedade pro jogo? Ah, tá batendo bastante, bem forte. E acordar cedo pra vir pra jogo é mole, né? Não. Se fosse uma aula de história, ia ser mais difícil, né? A gente tem que faltar. Com certeza. Ele acordava se fosse uma aula de história. Pra ver o futebol, eu tenho errado. Beleza, vai lá galera, boa sorte aí pro jogo. Valeu, valeu. Vamos saindo aqui, agora da escola, indo pro jogo. Tem a van deles aqui. Vai, vamos fazer uma foto, ó. Cada um vai ganhar 20 seguidores depois. É vídeo, gente. Fala galera, meu nome é Pedro, sou de São Paulo, tenho 16 anos. E qual a sua expectativa pro jogo? Pô, jogar bem, expectativa alta, ansioso pra sair jogando já. Vocês devem ganhar o jogo hoje? Óbvio, sempre batalhando pra isso. Tá gostando da sua experiência aqui nos Estados Unidos? Top. Na Califórnia? Outro nível. É? É. Manda um beijo pro seu pai, pro tua mãe lá no Brasil. Agradecer minha mãe e meu pai por esse esforço, né? E tamo indo. Manda um beijo. Beijo. Fala rapaziada, meu nome é Rafael Nunes, sou de Castiambu, Minas Gerais. A gente tá aqui já na preparação pro jogo. E a expectativa é a melhor possível, que a gente possa sair com a vitória, que vai dar tudo certo. Qual o número da camisa que você tá vestindo aí? Tô usando a 8. Beleza, vai lá, boa sorte. Valeu, fiquem bonitinho. Pra fazer lá. Fala galera, meu nome é Peterson, tenho 17, São Bernardo de São Paulo. Tamo aqui nos Estados Unidos, né? Aí eu tenho o joguinho agora. A expectativa é boa, o time tá bom. Tá ansioso? Tá ansioso. Tá gostando do intercâmbio? Tá, tá divertido, o pessoal é legal. Tudo maravilhoso. E o que você tá gostando mais do intercâmbio? Ah, acho que é o país, experiência nova, acho que conta muito a vivência, né? Isso. Manda um beijo pros seus pais aí. Beijo, pai, mãe. Tô com bastante saudade. Valeu, vai lá. Sou o Matheus, tenho 18 anos, sou de São Paulo, Zona Sul. E eu tô pronto pra ganhar esse jogo aqui. Tá animado? Tô animado, tô pronto já. E tá gostando do intercâmbio? Tô, tá da hora, cidade boa, escola boa. O treinador é bom? É, muito bom, é ótimo. Fala bem dele. Vai lá, boa sorte. Valeu. Oi, meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou de São Paulo. E minha expectativa pro jogo de hoje é bem alta. Acho que a gente tem chance de vencer e vamos ver o resultado que vai sair. Tá animado pro jogo? Sim, tô. Tá gostando do intercâmbio? Sim. Vai lá, boa sorte. Valeu. Meu nome é Marcelo, eu tenho 16 anos e eu sou do Rio de Janeiro, meio campo. A expectativa pro jogo é muito boa. Eu tenho 17 anos e a expectativa do jogo é muito boa. Se a gente fizer o que a gente treinou, a gente vai garantir os três pontos pra casa. Qual a sua posição? Sou volante. Tá animado? Lógico, muito. Tá gostando do intercâmbio? Pra cima do jogo. Muito, intercâmbio muito bom. Vai lá, boa sorte. Valeu, rapaziada. Meu nome é Marcelo, eu tenho 16 anos e eu sou do Rio de Janeiro, meio campo. A expectativa pro jogo é vitória, porque nós não conseguimos o resultado bom na última partida, então a gente tem que ganhar esse jogo. Tá animado, tá gostando do intercâmbio? Aham. Manda um alô pra tua família no Brasil. Salve, mãe. Manda um beijo. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe. Valeu. Pra você e isso, vocês vão saber o que eu tô falando. Primeiro, eu sei que é quase impossível juntar sem falar palavrão. Convivência, então, é o ideal. É o ideal, porque às vezes, pra você, palavrão é ofensivo, mas pra você pode ser. Entendeu? Ah, eu não sinto mal a brincadeira que você fez comigo. Então, assim, tentar não essa sua ação, sabe, que tem um tipo de bom. Vai na brincadeira, vai numa boa. Agora, se o cara se sentir... É, é isso, cara. E aí, cara. Um algum tipo de sanduíche. Ó. Obrigado.